Tem muita gente me perguntando, meus amigos, Fará, Casares e Pedrinho, Santos não vai trazer mais? O que está acontecendo? Ah, eu fui pesquisar para vocês, fui apurar para vocês e vou trazer informação para vocês nesse conteúdo. Eu sou o Fabiano Fará, você está pelo Instagram, arroba Estadassantos, compartilha com seus amigos esse vídeo. Vai lá e aproveita para eles seguirem aqui a gente no arroba Estadassantos. Está pelo YouTube Estadassantos Debate? Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Estamos chegando a 10 mil inscritos aqui, conteúdos diferentes, com a câmera em uma posição diferente, para a gente ficar muito mais próximo, está certo? Mas vamos falar do assunto logo, que eu quero falar desse assunto. Casares, ele já tem um pré-acordo com o Santos, o Casares tem que realizar os exames médicos primeiro, os exames médicos, para depois assinar contrato com o Santos. O Santos ainda não anunciou o Casares, pode ser até que essa semana o Santos anuncie o acerto com o Casares, mas ele depende de uma avaliação médica, para ver se tem condições ou não de vestir a camisa do Santos. O Casares é aquele jogador que chega para compor elenco, atacante, já jogou pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro. É um cara que chega para compor o elenco, aquele elenco que o Santos quer cascudo por causa do Campeonato Brasileiro, da Série B principalmente. E o Pedrinho fará, então, o Pedrinho é o seguinte, pelo que eu apurei. O staff do Pedrinho ficou preocupado com a rejeição de parte da torcida do Santos com relação à vinda dele por causa do extra-campo, daquele episódio que teve com a namorada, enfim, né? Que foi o principal motivo que ele teve que deixar o São Paulo e ele pertenceu ao locomotivo Moscou. Entre os clubes estava tudo certo o empréstimo do Pedrinho para o Santos por uma temporada, tá? Até com o direito onde, com os direitos para compra fixados. Só que, só que, meus amigos, isso fez com que o staff do Atlético se assustasse. Essa rejeição por parte da torcida, enfim, que a gente compreende, né? Mas o que a gente tem que entender também é que o jogador não foi condenado, pelo que a gente tem de formação, o objetivo de formação, ele ainda está com a namorada. Então, que o extra-campo do Pedrinho é complicado, pô, a gente não pode negar que é complicado. Mas o Carilli entende que ele vai ser útil tecnicamente, taticamente e que o Santos pode recuperar esse jogador. Com essa nova cartilha do Santos, com essa nova gestão do Santos, com travas de segurança em contrato, que o atleta não vai pisar na bola. Então, o Santos tenta ir do Pedrinho, tá? Não desistiu do Pedrinho. O agente dele, o staff dele, realmente se preocupou de que maneira ele seria recebido aqui pela torcida, porque isso poderia prejudicar o futebol dele, essas coisas. Mas as partes ainda conversam para tentar entrar num acerto aí entre Santos e Pedrinho. Então, são essas duas pendências que faltam e o Tadeu, goleiro, que o Santos fez uma nova proposta, né? Mantendo o valor do empréstimo, mas aumentando os direitos fixados ou obrigação de direitos de compra do Tadeu, goleiro do Goiás, de 31 anos, do Santos, que é demais. Tá? Expliquei num vídeo lá no nosso canal principal, isso é o da Santos Oficial. O que acontece? O Santos pagaria um milhão e meio de reais pelo empréstimo até o fim deste ano. E aí, o Goiás quer uma obrigação de compra de 2 milhões e meio de euros. O Santos tenta baixar essa obrigação de compra, que a princípio foi oferecida pelo Santos, de 1 milhão e meio de euros. Tenta baixar para 2 milhões de euros, que assim, não é nem para mim nem para você, tá bom? Uma obrigação de compra de 2 milhões de euros a 10 milhões de reais. O Santos totalizaria nessa operação 11 milhões e meio no Tadeu, goleiro, que chegaria para disputar a posição com o João Paulo. E o João Paulo é considerado também um ativo do clube. Vai que no meio do ano ele recebe uma proposta e o Santos tem que vender. Pela situação financeira. Então, o Santos precisa se precaver. E o que tem hoje no elenco, Vladimir não deve ficar, Diógenes e o Iomazotti, eles não dão conta do recado que ficou nisso. Tanto é que o Santos está negociando com o Tadeu e tenta uma brecha para trazer de volta o Rafael Cabral. A situação com o Rafael Cabral, mesmo com a vinda do Tadeu se concretizada e o Santos avançou, deu uns passinhos à frente com relação ao Tadeu, não está descartada. Só que o Rafael Cabral vai ter que dar um jeito de se desvincular do Cruzeiro. De repente pode ser envolvido o John nessa negociação, o John que está no Real Valladolid, que é o mesmo dono do Cruzeiro, que é o Ronaldo Fenômeno. Vai que o John já fica por lá e o Rafael Cabral é liberado. E também a gente sabe que no Cruzeiro ele foi importante no acesso, no Cruzeiro ele foi importante na permanência do Cruzeiro na Série A no passado, mas no Rafael Cabral, o Cruzeiro hoje busca até novos goleiros no mercado também, para não contar só com o Rafael Cabral. Vamos ver, até o fim dessa semana teremos mais novidades sobre esses três assuntos que eu falei, tá bom? Grande abraço, valeu, tchau! Tchau! Tchau!